Associa, é isso, é isso. Paulo César levantou, olha o toque de cabeça, goooooool! Luiz Alberto para o Santos! Não havia entrado, o chimpão de Luiz Alberto foi providencial mesmo. Kleber manda a falta lá na área e acha Luiz Alberto, Santos 2, Mogi 0. A bola vem do escanteio, Luiz Alberto de cabeça empata. Mansur, Luiz Alberto, Caber Santana, Reinaldo, estão na área, Luiz Alberto! Goooooool! Luiz Alberto do Santos! A cobrança do Rodrigo, a bola saiu da ficar na área, ele chegou, pouco adiante da marca do pênalti. E testa firme, pro fundo do gol! Luiz Alberto, camisa 6. É o vice-artilheiro do Santos, que o campeonato já tem 3 gols. Campeonato Paulista, Léo Lima cruza, Luiz Alberto faz Santos 1, Tuanos 0. Cobrado o escanteio, Tabata joga direto para o gol, dá um soco na bola o Diego. Voltou para o Kleber Santana, abriu Tabata, novo levantamento para a irmã, uma perigosa. Gol do Santos! Luiz Alberto, camisa número 6, 2 a 0 no Maracanã. Foi para a bola o Tabata, levantou, subiu Luiz Alberto. Quanta gente subiu ali, hein? Mansur também tentou. Essa bola está chegando aqui para o Wellington Paulista, o toque de cabeça, Diego! Gol! Luiz Alberto! O tumulto continua lá dentro, olha lá. Levantou Tabata, desvio! Gol! Luiz Alberto de novo! Luiz Alberto de novo! A CIDADE NO BRASIL